Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é montar esse dinossauro e quem deixar o like antes que eu monte ele, vence. Vamos lá? Valendo! Encaixa aqui uma pata, a outra do outro lado, essa vem pra cá e essa última aqui. Parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos pro vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com coisas de dinossauros. Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante. Vou contar até trades e você capricha no like aí. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E hoje, pessoal, vou abrir esse pacote recheado de miniaturas de dinossauros do Jurassic World Domino. E aí, será que muitos dinossauros legais? Vamos descobrir agora que eu vou abrir ele aqui, ver se eu consigo abrir sem rasgar a caixa. Será que é possível? Eita, já rasguei a caixa. Quer dizer, é um pacote, né? É uma caixa. Mas o pacote está sendo aberto aqui, porque aqui atrás fala o nome de todos os dinossauros que tem aqui. Eu quero pra ajudar. Eu não posso rasgar tudo. Eita, já estou rasgando tudo aqui. Opa! Olha o tanto que tem aqui. Eu vou mostrar rápido e depois eu vou puxando um por um, ó. Opa! Olha o tanto de mini dinossauros que temos aqui! Opa! Olha isso! Tcharam! Mas agora, vamos começar pelos menores. Eu vou puxar um aqui e a gente vai vendo o nome de cada um que tem. Bora lá? Primeiro dinossauro que temos aqui, se ele sair, né? Opa! Olha esse que é. Que dinossauro é esse? Tu conhece? Não, não conheço, não. Também não conheço. Vamos descobrir agora o nome dele. Porque, ó, galera, aqui eu vou me localizar com o nome de cada um. Esse daqui, ele é marrom e tem um pescoço um pouco maior. Eu acho que ele é esse bem daqui, né? Não, ó. Tá vendo? Parece, né? Eu acho que é mesmo, porque ele tem uma pata bem grande, ó. O nome dele é Galimimus? Ou é esse aqui de baixo? É um pouco mais marrom. Tem um amarelo. Ah, tem esse? Não. É esse, né? Tem esse e esse. Esse amarelo, acho que é esse. Esse aqui é o marrom. Ele é o Galimimus, só que é de outra cor. É isso aí mesmo. Galimimus. Nunca tinha ouvido falar nesse dinossauro. Olha aqui. É meio que pé de veloz e rápido e o pescoço lembra um brachiosauro, só que um pouco menor, né? É como se fosse uma mistura, né, dos dois. Verdade. Como também tem o Galimimus verde. Será que fala assim Galimimus mesmo? Eu acho. Galimimus. Parece uma galinha? Será que parece uma galinha? Não tô achando parecido uma galinha, não, hein? Cadê as penas? Tem outro dinossauro que parece mais uma galinha, mas acho que ele não tá aqui. Então temos Galimimus, Galimimus verde e o Galimimus amarelo. O marrom, o verde e o amarelo. Ah, tem várias cores de dinossauros. Olha aqui. Esse daqui é outro, ok? Agora vamos para a próxima espécie, que é esse aqui, que é meio cinza com marrom e eu tô achando que pode ser um Velociraptor. O que que tu acha que é? Parece mesmo. Sabe, eu vejo aqui pelos pés, a unha levantada é de um Velociraptor. É, bora ver aqui. Cadê o nome dele? Eu acho que não é, não. Não, mas ele é Atrociraptor. Deve ser um Velociraptor evoluído, né? É Atrociraptor. Então, temos quatro cores de Atrociraptor. É o cinza, o rosa. Cinza é esse, né? É. Olha o rosa aqui. Rosa. Tem o Atrociraptor. Amarelo. Que é esse. Engraçado. Aqui parece amarelo, mas aqui é um pouco mais marrom. Eu não sei. Um amarelo meio marrom. Deixa eu colocar ele aqui. Fica em pé, Atrociraptor. Por favor. Pronto. E o Atrociraptor? O Atrociraptor laranja. Aqui. Pronto, esse aqui. Esse aqui não quer ficar. Por que você não quer ficar aqui, hein? Fica igual os seus irmãos gênios. Pronto. Beleza. Então, já temos aí. Esse Galinimus e um Atrociraptor de várias cores. Agora, vamos pra esse. Esse aqui. Já parece um Velociraptor, né? Não? Um comum, né? É. Olha a diferença dele, galera. Do Atrociraptor e do Velociraptor comum. Será que é Velociraptor mesmo? Cadê ele aqui? Eu preciso procurar. É Velociraptor esse. Então, tem o Velociraptor esse. Velociraptor blue. Aqui. E o Velociraptor tem um verde mais forte. Um verde, assim. Chamar isso aqui de verde água. É. Um verde água e um verde mais comum, assim. Tu gosta mais de quê? Do Velociraptor normal ou do Atrociraptor? Eu gostei mais do Atrociraptor. Bora ver aqui a diferença de... Ah, tem mais um Velociraptor aqui? Deixa eu ver. Ah, tem mais um. Eu ia esquecendo. Qual é a cor? É um marrom. Bora colocar aqui a diferença do Atrociraptor. Eu vou fazer essa cor aqui, ó. É, então bora ver a diferença, ó, galera. Olha isso. É, dá pra ver um pouco a diferença. Quem será que é mais forte? Esse aqui tem a cauda maior, o pescoço também é maior. Esse aqui. É verdade. E estão tudo caindo, opa. Não caiam, por favor. Fiquem aqui. Pronto. Não querem ficar em pé, mas tudo bem. Agora, vamos pra outra parte. Eu vou puxar esse daqui. Olha isso. Que dinossauro diferente. Olha aqui. Né? Parece um tigre dente de sabre, né? Misturado com... Triceratops? Triceratops. O nome dele é Listrosaurus. Ou Listrosaurus. Acho que é Listrosaurus. Temos o verde. O azul. E o marrom alaranjado. Esse aqui tem três versões dele, ó. Listrosaurus. Ok? Agora vamos para o Pteranodon, que é o clássico, né? Que quase todos os vídeos que eu faço de dinossauro tem que ter o Pteranodon. Que é o nosso dinossauro voador. Só tem um desse tipo. Temos o que mais? Mas esse aqui, que é o Iguanodon? Acertei! O Iguanodon! Olha o Iguanodon. Os dinossauros estão ficando maiores, né? Eles começaram pequeninos. Miniatura mesmo. Aí depois vão aumentando o Iguanodon. Agora temos... Bora ver se o que é bom de dinossauro. Que dinossauro é esse? Esse dinossauro? Será que eu ia falar que era um... Espinossauro, mas não é. Mas não, não. O espinossauro tem um negócio aqui. É um dinossauro mutante. Ele foi mudado. E ele é um... Cadê ele? Deixa eu ver... Ele parece um Velociraptor ao seu tamanho, né? Eu acho que é o tamanho. Eu tô achando ele aqui. O Iguanodon... Aqui! Baryonyx! É o Baryonyx! Como eu ia esquecendo o Baryonyx? Sabe o que ele me lembra? Um espinossauro misturado com um mozoassauro. Ele lembra muito um crocodilo, assim... É, alguma coisa de aquático. Não sei. Então, fica aqui. Fica aqui. Pronto. Agora, esse aqui tu sabe qual é, né? É o Teresinossauro. Acertou! Será que é? Acertou! A gente tem a versão dele grandona, né? É. Bora ver. Com as unhas a gente consegue identificar. Então depois a gente traz aqui a versão dele gigante pra versão dele miniatura. Então temos o Teresinossauro. Agora temos esse daqui. Eu duvido tu errar. Que dinossauro é esse? É um... Tiranossauro Rex. Meu dinossauro preferido. E esse aqui já abre a boca, ó. Tá ficando gigante. E o maior de todos aqui das miniaturas é um... Giganotossauro. É o Giganotossauro. Ele me lembra uma iguana mesmo, ó. Gostei muito dele. Agora eu já não sei se meu preferido é um T-Rex ou um Giganotossauro. E aí? Quem será que vence numa batalha entre eles dois? Eu acho que esse aqui. Será? E entre o Baryonyx também. Acho que perde, né? É. Então, galera, olha aqui as miniaturas do Jurassic World Domínio. Agora eu vou pegar só aqui pra gente pegar um Teresinossauro gigante e vamos comparar o tamanho. Olha aqui a diferença, ó. Como se fosse um filhote de Teresinossauro pra um Teresinossauro adulto. Aí, galera, esse aqui ganha de todo mundo. Mas olha as unhas desse aqui gigantão comparado aos do filhote. Agora vamos fazer assim a votação. Dos, qual que tu mais gostou de todos? Olha, é difícil porque tem muitos legais. Ó, também tem esse aqui que era o Atrociraptor. Também tem o Velociraptor Blue. Bora lá. Escolhe um. De todos pode ser o pequeno, o grande. O que eu gostei mais, foi o que me chamou a atenção, foi a cor dele, que é bem diferente. Qual? Que foi esse Atrociraptor, meio rosa, assim, ó. Atrociraptor é meio rosa com vermelho. Legal. Gostei também. Agora, galera, eu não sei. Eu não sei se eu gostei mais do Giganotossauros. Acho que eu vou votar no Giganotossauros. Achei ele bem legal. Imaginem ele gigante. Deve ser legal ter um desse. Mas foi isso, galera. Abrimos aqui o pacote cheio de miniaturas de Jurassic World Dominion. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, ativam o sininho e... Tchau! Dá tchau aí! Aqui, ó. Tchau! Tchau!